Eu juro para vocês que esse vídeo vai passar tão rápido que vocês nem vão perceber. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Alana Carolina, esse aqui é o meu canal. Hoje eu vim trazer um vídeo que vocês pedem muito e como eu consegui imprimir essas imagens, eu fiquei super mega inspirada para fazer esse vídeo de Bullet Journal. Eu sei que vocês vão me perguntar onde que eu consegui essas imagens, então eu vou tentar colocá-las em uma pasta, achá-las de novo, porque muitas delas eu só peguei aleatoriamente. E vou deixar aqui embaixo no link da descrição, ah, vou deixar aqui na descrição, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, eu acordei várias fotos, várias fotos dessas, estilo Tumblrzinho assim, mas vocês vão perceber que eu peguei umas de corpo e essas de corpo vai ser de outro vídeo que eu irei fazer. Não tenho certeza ainda se vai ser necessariamente da semana, mas vai ser sobre Bullet Journal. Mas não sei se vai ser sobre, tipo, uma semana de Bullet Journal, mas enfim, fiquem ligados. Inclusive, ativem a notificação aqui do canal, né? E eu resolvi ir separando, montando do jeito que eu achei que ficava melhor. Ou pelo menos achava que ficava, porque no final das contas vocês vão ver que eu acabei mudando aquela parte ali. Usei essa minha cola da Prit, tô rindo, porque teve um vídeo que eu falei, tipo, que minha cola da Prit tava acabando. Aí, do nada, chegou, tipo, muita cola Prit aqui em casa que a Prit me enviou. E, enfim, vai que funciona, né? É o seguinte, é pro meu computador... Brincadeira, gente. Então, daí é só colar os negocinhos no lugar que você acha mais bonito. Não precisa necessariamente ser simétrico com tal quadradinho. Eu achei tão bonitinha essa frase. Lembra muito do Dudu, porque eu sonho muito com ele. Mas, enfim, peguei ela também do Tumblr. E ou eu peguei do Twitter ou eu peguei do Tumblr. E são super fáceis de achar, gente. Porque, tipo, hoje em dia todo mundo usa Tumblr. E é super comum esse tipo de imagem ser famosinha. Coloquei essa imagem maior um pouco pra cima. E a outra eu coloquei ali no meio, dividindo. E eu fiz o seguinte, do lado de cada imagem eu escrevi o dia da semana. Não precisei colocar necessariamente um número. Porque eu quero mostrar pra vocês que você pode fazer essa semana... Por exemplo, ah, nunca fiz bullet journal. Você pode começar, tipo, no meio do mês. Que não tem problema. Então, não coloquei número pra você poder usar quando quiser a semana. Por exemplo, ah, fiz segunda-feira, mas daí esqueci de fazer bullet journal e hoje é quinta-feira. Vai lá e faz na quinta-feira, só coloca o número. Sei lá, costumiza isso daí. Essa caneta minha aqui, ela é da Koi, como eu sempre falo pra vocês. E eu comprei ela na Grafite. Embora a Grafite não me patrocine, querida, que tal conversarmos sobre isso. Vou colocar o link aqui embaixo também pra vocês. E, gente, é o seguinte. Eu acabei usando essa minha estabilô rosa... Rosa. Essa minha estabilô boss rosa. Porque eu não tava com muita opção ali em cima da minha mesa de cores. Tá, ok. Tinha bastante, como vocês podem ver ali no cantinho. Mas nenhuma que eu realmente gostasse. Porque como ficou muito colorida essa semana, podia usar qualquer cor. Só que eu gosto realmente desse rosinha da Estabelo Pastel. Acho que vocês já perceberam, né? Porque eu já fiz, tipo, vários vídeos e usei em vários vídeos esse rosinha. E como vocês podem ver, eu fiz um negócio meio diferentizinho ali. E como sobrou esse espaço aqui, coloquei objetivos essa semana. Eu não sabia na real o que pôr, então não se preocupe se você tá fazendo bullet journal e não sabe o que pôr. A gente nunca sabe, então só coloca qualquer coisa. Nesses objetivos eu coloquei coisas que eu quero necessariamente fazer nessa semana. Seguir essa semana, mas não necessariamente num dia específico. E pra variar, faço esse meu quadradinho que eu adoro. Porque, tipo, eu pego do lado da letra, por exemplo, eu faço a palavra, quer dizer. Aí eu puxo um traço ali bem no meio da palavra. E eu fiz uma decoraçãozinha boba ali, né? Coisa que sei lá, mas enfim. Aí eu tô escrevendo meus objetivos. Inclusive eu posso compartilhar ele com vocês. Que é comer saudável. Sempre tá nos meus objetivos. Mas é uma coisa que eu nunca cumpro, sabe? Como é que é a vida, nós. Tamo junto. E ler coisas mais por lazer. E ali eu comecei a escrever as minhas coisas da semana. O vídeo vai ficar por aqui. É isso. Um beijo. Curte o vídeo, hein? E tchau.